Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Salve família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na história intrigante de um dos mais famosos e enigmáticos capos da história, Amado Carrilo Fuentes, também conhecido como o Senhor dos Céus. Durante anos, o nome de Amado Carrilo ecoou pelos corredores sombrios do mundo do contrabando. Sua ascensão meteórica e sua queda intrigante deixaram marcas profundas na história do submundo organizado no México e além de suas fronteiras. Amado teve uma vida repleta de mistérios, intrigas e reviravoltas. Neste vídeo, vamos explorar os eventos reais por trás de sua queda, desde sua infância humilde até se tornar um dos homens mais poderosos do submundo. Vamos examinar como ele construiu seu império, os desafios que enfrentou e os eventos que levaram à sua morte misteriosa. Além disso, discutiremos teorias e especulações sobre seu desaparecimento e possível continuação de suas atividades mesmo após sua suposta queda. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe desta história envolvente. Eu tô deixando meu pix junto com o link do Apoia-se. Considerem apoiar o canal. Com isso vocês me ajudam muito. Agora, prepare-se para uma jornada repleta de informações fascinantes e reveladoras sobre a história real por trás da queda de Amado Carrilo Fuentes, o homem que dominou os céus do México. Bora pro vídeo! Amado Carrilo Fuentes, mais conhecido como o Senhor dos Céus, dominava a organização de Juárez no México. Para o mundo, ele era um ser humano poderoso, especialmente quando a organização de Cali foi destruída e ele assumiu completamente o mercado de coca. Mas durante seus últimos dias, ele teve que tomar decisões difíceis e importantes. Em 3 de julho de 1997, Amado Carrilo usou o nome falso de Antônio Flores Montes para se internar no Hospital Santa Mônica na exclusiva área de Polanco, na cidade do México. Sua intenção era clara, submeter-se a uma lipoaspiração e a uma cirurgia para mudar seu rosto, pois precisava evitar as autoridades do México e dos Estados Unidos. O médico colombiano Ricardo Reis foi responsável pelas modificações, mas algo não saiu como planejado durante a operação. O Senhor dos Céus havia falecido, segundo o relatório oficial, foi devido à presença de agentes farmacológicos anestésicos em seu corpo. De acordo com a autópsia, a queda de Amado Carrilo foi declarada às 6 horas da manhã no quarto 407, onde ninguém o esperava, em 4 de julho de 1997. Aos 40 anos, um dos contrabandistas de coca mais importantes do mundo faleceu durante uma intervenção cirúrgica, mas isso não terminou aí. Surgiram teorias, hipóteses e uma série de segredos que vieram à tona. Sua vida enigmática o acompanhou até sua suposta partida. E aqui, em meio a grandes mistérios, vou contar como os eventos se desenrolaram. Mas vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para a década de 70. Naquela época, poucos sabiam sobre ele. Apenas boatos e rumores chegavam aos ouvidos das pessoas e das autoridades. Além disso, nem a polícia sabia sua idade quando o procurava, nem como ele se parecia, porque tinham apenas uma foto antiga dele. Era um contrabandista que sabia observar os outros para tomar boas decisões. Carrilo Fuentes mantinha um perfil discreto, agindo sempre à margem da lei e evitando a exposição, por assim dizer, mantendo-se sempre nas sombras. Bem diferente do chefão colombiano Pablo Eupatron. Amado Carrilo entrou no mundo do contrabando cuidando das plantações de erva de seu tio, Ernesto Fonseca Carrilo, mais conhecido como Dom Neto. Graças a essa conexão, ele conheceu os homens mais poderosos da organização de Guadalajara, com os quais mais tarde trabalharia. O jovem amado mostrava obediência, lealdade, disciplina e descrição ao cumprir as tarefas de seu tio. Quando percebeu que poderia continuar no negócio, seu tio o enviou para a cidade de Ojinaga, em Chihuahua, para aprender tudo sobre o negócio da erva com Pablo Acosta Vila Real. O Zorro de Ojinaga, desde o primeiro momento, Amado foi o favorito de Pablo Acosta Vila Real, de quem falamos um momento atrás, e por mais de dez anos trabalhou ao seu lado, passando de ser seu assistente para sua mão direita. Mas a aliança terminou quando Amado Carrilo Fuentes o mandou darem de baixa em abril de 1987. A traição veio pelas mãos de Guilhermo González Calderoni, então diretor de interceptação aérea, terrestre e marítima da PGR, acusado anos depois de proteger contrabandistas de tóxicos de diversas organizações. Mas, com todos os dados para localizá-lo e um milhão de dólares de pagamento, Calderoni abateu a costa Vila Real, abrindo caminho para que Amado Carrilo assumisse o controle do grupo contrabandista que operava em Ojinaga, que mais tarde se tornou a organização de Juárez, uma das mais poderosas em todo o México. Seu caminho inicial estava pavimentado para ele, mas ele tomaria outra decisão. No final dos anos 80, Carrilo Fuentes deixou Ojinaga e se estabeleceu na cidade de Juárez, mantendo sempre um perfil discreto, como já mencionamos, e foi exatamente nessa época que ele deixou de ser um simples contrabandista para se tornar o Senhor dos Céus, apelido que tinha a ver diretamente com sua grande frota de aviões Boeing, que transportavam até seis toneladas de tóxicos. Para dar uma ideia, os lucros que ele gerava em sete dias chegavam a até 200 milhões de dólares. Sim, a coca e a heroína eram os pilares de sua vida. O governo dos Estados Unidos estimou em 1994 que a organização de Juárez controlava 60% da coca colombiana que chegava a esse país através do México, mas quando falamos de contrabandistas conhecidos, dois nomes não podem ficar de fora. Pablo El Chapo Guzman. No final dos anos 80, o sicário de Pablo, John Jairo Velásquez, também conhecido como Popeye, se encontrou com o Senhor dos Céus para realizar negócios. O objetivo era transportar uma grande quantidade de coca da Colômbia para a organização de Juárez, que então a introduziria nos Estados Unidos por San Diego, Califórnia e outras rotas. Essa aliança entre o patrão do mal e amado Carrillo foi formalizada em 1988. Juntos, eles vendiam drogas nos Estados Unidos de forma desenfreada. Estimava-se que cerca de 80% da coca consumida na América do Norte era distribuída pela organização de Juárez, liderado operacionalmente por Amado Carrillo. Ao lado de Pablo, eles controlavam a produção de coca e sua distribuição para a América do Norte, Europa, Ásia e África. Seu modus operandi envolvia subornar autoridades municipais, estaduais, federais e até mesmo agências antitóxicos. Desta forma, seu império criou uma rede inimaginável que lhes permitiu lavar dinheiro e se tornar bilionários. Como uma família mafiosa, ninguém podia tocá-los porque eles se protegiam mutuamente. Mas, como em toda família, também havia problemas. O ego e o poder acabaram por minar as relações entre Pablo e amado Carrillo Fuentes. Alguns apontam que os problemas surgiram quando Pablo começou a ser vigiado de perto pelas autoridades, limitando assim sua capacidade de mover seu negócio de forma mais livre, evitando todas as restrições. O Senhor dos Céus não apenas gerenciava sua frota de aviões, mas também tinha uma alternativa marítima. Amado Carrillo não ostentava seus luxos e se movia rapidamente. Era muito difícil segui-lo, mas sua astúcia não o tornava menos implacável. Ele chegou até a exigir dos contrabandistas colombianos que pagassem em coca e que também facilitassem seu acesso aos mercados de Chicago, Atlanta, Oklahoma e Seattle. Sim, ele estava derrubando a organização mais forte e temida até então. Diante de tal exibição de poder, Pablo se sentiu inferior e não parou por aí. Amado Carrillo contava com outra grande vantagem. Subornar autoridades e funcionários dentro e fora do México, o que lhe proporcionava liberdade e circulação aberta para comercializar sua coca. Mas tudo mudou quando os pepes e as autoridades colombianas decidiram caçar e acabar com a vida de Pablo. Após escapar das forças que o caçavam por quase um ano e meio, ele foi finalmente interceptado e dado de baixa. Pelo menos é o que dizem, já que existem várias teorias que afirmam o contrário. Se quiser saber mais sobre Pablo, recomendo que assista ao vídeo sobre ele que postei no canal para entender toda a extensão de sua história. Continuando com a queda do patrão do mal, no final de 1993, as negociações de Amado Carrillo mudaram, pois ele, a galera de Sinaloa e os de Tijuana ficariam sozinhos no comando. Com um sócio poderoso fora e a polícia em seu encalço, não tiveram outra escolha se não buscar novos contatos para manter seu império. A organização de Juárez continuou sendo o principal fornecedor. Sim, o ouro branco, como era chamado, estava sendo explorado pelos melhores. Sua enorme influência se mantinha sólida graças a eles. Amado Carrillo era muito querido por seu povo. Sempre ajudava famílias e escolas, oferecendo oportunidades econômicas aos necessitados, algo muito semelhante ao que se dizia que Pablo também fazia na época. Mas o herói do povo também tinha seus inimigos. Em 1993, ele sofreu um atentado que quase lhe custou a vida. O incidente ocorreu em um restaurante em Bali, ao sul da cidade do México. De repente, enquanto comia, ele se viu no meio de um tiroteio organizado pelos sicários da organização de Tijuana. Mas sobreviveu graças ao seu guarda-costas, que fez seu trabalho e o tirou do local. A liberdade do negócio da organização, nas mãos do Senhor dos Céus, estava prestes a ser abalada. Três anos depois, em dezembro de 1996, o general Jesus Gutierrez Rebolo foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Combate às Drogas. Naquele momento, os Estados Unidos impuseram anualmente ao governo do México uma certificação anti-drogas. Enquanto Rebolo trabalhava na inteligência contra o contrabando, conseguiu capturar Héctor Elguero Palma, Lupercio Serratos e Ivan Taborda, todos eles rivais da organização de Juárez. Aquela chamada anônima realmente sacudiu o México. Mais tarde, descobriu-se que o motorista do general, Juan Galvan Lara, havia denunciado Amado Carrillo. Em sua declaração, ele afirmou que subornaram o general Gutierrez Rebolo para permitir que Carrillo continuasse suas atividades sem ser perturbado. Junto com a denúncia, surgiram fotos e documentos que confirmavam as acusações. Foi assim que em uma conferência de imprensa, o general Henrique Cervantes Aguirre, então secretário de Defesa Nacional, acusou o general Gutierrez Rebolo de traição às forças armadas por oferecer proteção a Amado Carrillo. Sim, ninguém podia confiar em ninguém. As forças estavam corrompidas e as drogas haviam contaminado cada passo dado pelas pessoas que buscavam fazer o que era correto. Tudo isso gerou um grande alvoroço na imprensa, tentando demonstrar que a justiça estava funcionando corretamente. Gutierrez Rebolo foi condenado a 40 anos de prisão sob a acusação de atentar contra a saúde ao facilitar o transporte de coca e armas de uso exclusivo do exército. Em 1997, o general foi encarcerado na prisão de La Palma de máxima segurança, atualmente conhecida como o Altiplano. Ele morreu finalmente em 2013, um dia depois de ser informado de que terminaria sua sentença em prisão domiciliar. Depois disso, o governo dos Estados Unidos pressionou o Estado mexicano para capturar Amado Carrillo imediatamente. Sim, naquela época tudo começou a complicar e os negócios começaram a declinar. O Senhor dos Céus não tinha alternativa. Agora era sua vez e sua busca era iminente. A DEA colocou um preço em sua cabeça, cerca de 5 milhões de dólares. Então após tudo isso, Amado Carrillo decidiu fugir para o Chile sob o nome falso de Jorge Torres. Naquele momento, sua forma de operar desde o início estava em jogo. Ele nunca havia sido visto na rua, exibindo ou mostrando seu poder. Sempre operava nas sombras e agora estavam procurando por alguém que poderia ser qualquer pessoa. No entanto, Carrillo se movia discretamente, mantendo sua foto real em seu passaporte porque ninguém poderia relacioná-lo com o contrabandista mais procurado internacionalmente na época. Com o tempo, ele se mudou para a Argentina e depois para o Uruguai, onde continuou com sua rede de contrabando de drogas com destino direto para a Europa. Mas ele não podia continuar fugindo para sempre. Embora as autoridades não tivessem muitas informações sobre sua aparência, estavam no seu encalço. Então ele não teve outra opção senão mudar seu rosto para continuar sua fuga. Chegando em 3 de julho de 1997, encontramos uma situação muito estranha. O contrabandista mexicano entrou no Hospital Santa Mônica, em uma área exclusiva da cidade. Lá, ele passou por várias operações, incluindo uma lipoaspiração e uma cirurgia plástica de reconstrução facial para não ser reconhecido. As intervenções cirúrgicas foram realizadas por um médico colombiano especializado chamado Ricardo Reich, mas tudo tomou outro rumo quando Amado Carrillo não sobreviveu à cirurgia. Sim, o Senhor dos Céus já não respirava mais. O relatório da autópsia indicou a presença residual de agentes farmacológicos anestésicos, indicando que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória devido ao excesso de anestesia. No entanto, isso não é o que seus associados próximos afirmaram. Uma hipótese sugeria que a operação foi um sucesso e Carrillo estava vivo após a intervenção, o que contradiz a versão de seus médicos pessoais, que afirmaram ter administrado uma anestesia que causou sua queda. Essa substância é chamada Dormitum e está contraindicada para pacientes em fase pós-operatória. Oficialmente, o homem mais procurado faleceu em 4 de julho de 1997 sozinho no quarto 407 do hospital. O cadáver foi geneticamente identificado como sendo de Amado Carrillo Fuentes, conhecido como o Senhor dos Céus, e seu corpo foi transferido para a funerária Garcia Lopes. O estranho é que a Dél declarou sem vida, mesmo sem ter visto o corpo do chefão. Mas isso não seria a única coisa estranha nessa história, não é mesmo? Seu final os levaria a outros horizontes. Uma semana após a queda do Senhor dos Céus, ele foi publicamente visto com um grande bigode negro sobre o lábio superior. Mas como poderia ser possível que um corpo que passou por uma cirurgia plástica no rosto não estivesse barbeado? Bem, considerando as informações do hospital, todo mundo dizia que o Senhor dos Céus ainda estava vivo, escondido e desfrutando de sua fortuna milionária. Seria isso um plano de fuga? Um detalhe importante é que nos dias anteriores à declaração de queda, José Luiz Rodrigues, apelidado de Chiquilin, um comandante da polícia, desapareceu. Ele era fisicamente muito parecido com Carrillo. Mas talvez isso seja apenas uma coincidência, ou talvez não. A realidade é que nunca saberemos. Mas essa hipótese de que ele ainda estava vivo ressoava cada vez mais alto, sugerindo que talvez ele tenha fingido sua queda para escapar para outros países ou se juntado ao programa de proteção a testemunhas dos Estados Unidos. Obviamente algo estranho estava acontecendo, e o tempo iria revelar. Sim, passados cinco meses da queda de Amado, os médicos que participaram da cirurgia foram encontrados surrados e dados de baixa. Seus corpos mostravam sinais de os médicos passaram por uma barra bem pesada, e foram encontrados em tambores lacrados cheios de cimento, que foram descobertos em uma estrada que liga a cidade do México a Acapulco. Além disso, exalavam um odor repugnante que podia ser sentido perto deles. A polícia rodoviária federal procedeu à abertura de um deles e encontrou restos humanos e cimento. Mais tarde, descobriram que eram os corpos de Jaime Godoy, Carlos Ávila e Ricardo Reich. Sim, os três médicos que tiveram contato direto com Carrillo, o que levantou novamente perguntas sobre o contrabando, mesmo após sua suposta queda. Por que eles foram mortos mesmo? A hipótese do assassinato dos médicos percorreu vários meios, inicialmente se disse que foram mortos pela gente da organização de Juárez em retaliação por terem matado seu líder, e outra opção afirmava que foram mortos e enterrados para não falarem. Quem ordenou matar Carrillo? Uma terceira opção dizia que foram dados de baixa porque eram testemunhas de sua fuga. Eles, em teoria, sabiam o que realmente aconteceu com Carrillo. Terem participado da sala de operações os condenou à queda, e a máfia do contrabando não conhecia limites. Enquanto as autoridades supostamente tinham o corpo em suas mãos, sócios e funcionários de Amado foram chamados para identificar o corpo. Segundo eles, havia duas características inconfundíveis. Uma pinta escura nas costas com muito pelo e uma cicatriz notória em uma nádega. Claramente, o cadáver não tinha nenhum desses sinais. Jaime Oveira, que era próximo ao falecido, também afirmou que o corpo não era de Amado Carrillo Fuentes. Curiosamente, o colaborador do líder do contrabando foi executado em 1998, enquanto era testemunha protegida da então Procuradoria-Geral da República. Guilhermo González Calderoni, comandante corrupto da Polícia Federal, afirmou que Amado Carrillo estava vivo nos Estados Unidos, o que vocês acham? Com diversos casos de acordos secretos dos estadunidenses com Capos, eu não duvidaria. Joga sua opinião nos comentários e vamos trocar essa ideia. Continuando, assim como surgiram perguntas sobre sua queda, ao longo do tempo continuaram em busca de respostas. Ninguém sabe ao certo se ele realmente morreu ou se continuou com suas redes de contrabando. Até o jornalista José Alfredo Andrade, em 1999, questionou a veracidade da queda do líder do contrabando mexicano em um livro. O curioso é que o autor também desapareceu no mesmo ano, e seus conhecidos o dão como morto, pois todos concordam que ele revelou informações autênticas. Em seus 17 anos como contrabandista, estima-se que o Senhor dos Céus acumulou uma fortuna de aproximadamente cerca de 25 bilhões de dólares, distribuídos em suas propriedades, barras de ouro, empresas e muito dinheiro em espécie. Até 2014, sua mãe ocupava uma fazenda de 24 mil metros quadrados em Guamucho, que seu filho amado havia adquirido para sua família para proporcionar a eles uma vida melhor do que a que ele teve durante sua infância. Ele também deixou seu palácio, uma mansão de 3.500 metros quadrados avaliada em mais de 3 milhões de dólares. Esses são alguns dos itens que compõem seu patrimônio, além de ranchos, apartamentos, mansões, aviões, joias e veículos de todos os tipos. Baseada nessa história tão insana, em 2013 foi lançada a série de televisão O Senhor dos Céus, distribuída em todo o mundo. Suas nove temporadas contam as aventuras e delitos cometidos pelo mexicano amado Carrilo Fuentes, cujo nome foi alterado para Aurélio Cacijas na novela. A família de amado continuou seu legado, porém com muitas quedas. Seu irmão Rodolfo, apelidado de Euninho de Ouro, foi dado de baixa em 1997, e José Cruz, o mais jovem, desapareceu e nunca mais foi visto. Após a queda de amado Carrilo, seu irmão Vicente, conhecido como Elvis Herói, assumiu o comando da organização de Juárez até 9 de dezembro de 2014, quando foi preso pela Polícia Federal em Torreão. No mundo do contrabando, as feridas nunca se curam, e isso está mais do que claro, com amado não seria diferente. Uma das últimas quedas na família Carrilo Fuentes foi a de César Carrilo Leiva, um dos vários filhos que o contrabandista teve, e cuja execução dizem ter reacendido uma antiga ferida de rancor e ódio entre as organizações de Juárez e Sinaloa. Por fim, com tudo isso, fica mais do que claro que caminhar nas sombras nunca trará bons resultados, e o final, pra quase todos é sempre o mesmo. Salve família! E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pela vida e queda de amado Carrilo Fuentes, o Senhor dos Céus. Espero que vocês tenham apreciado e aprendido com a história real por trás de seu suposto fim. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Sua interação é fundamental para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos próximos vídeos e não perderá nenhuma novidade. Deixe nos comentários o que achou deste vídeo e sugira temas para futuros vídeos. Sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal e apoiam nosso trabalho. Lembre-se, conhecer a história é compreender o presente para moldar o futuro. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!